E o que falar acerca do litoral aqui no Chile? Viemos à Vinha del Mar e logo mais iremos a Valparaíso para falar um pouquinho acerca do Pacífico, esse mar de águas geladas, as suas praias e também desfrutar um pouquinho acerca da arte e cultura local. Nós estamos em Valparaíso, é a quinta região aqui do Chile e também aqui é uma comuna. Essa comuna, junto com outras comunas, integram essa quinta região. Existe uma tradição aqui do grafite, então nós vemos muitas fachadas, muitos muros com grafite e também existe uma característica de casinhas coloridas aqui que está relacionada à origem da comuna quando os imigrantes recebiam tintas coloridas para identificar suas casas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Música 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 O artigo pessoal começou a se revelar contra o governo, por isso que no tempo da ditadura muitas pessoas inocentes morreram, porque teve muita gente que saiu para trabalhar e nunca mais voltou para casa. Uma das primeiras mulheres de ser presidente daqui do Chile aparece Salvador Allende, Pinochet Aqui também aparecem os índios que habitavam nesse lugar aqui em Valparaíso que se chama Los Changos, tá? Eles usavam os leões marinhos com as peles para eles poderem se cobrir e a parte das aletas para fazer remos para os bairros. Aqui é isso que eles faziam com os leões marinhos. Música E aqui do lado tem aquela famosinha porta vermelha aqui. Música E aqui, em Vinha del Mar, o Museu Fonk, que é o local onde nós vamos ver aqui no pátio do museu um legítimo moai vindo diretamente da Ilha de Páscoa. Não é uma réplica, é autêntico. Música 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 Sobre o manto da noite está a luna chipeando, assim brilha fulgurando para estabelecer um furo, liberta para os negros, cadenas para o negrero. Música 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 E o que falar acerca do litoral aqui no Chile? Gente, vamos sentir o geladinho aqui. Não chegou ainda, vamos lá, vamos lá. Música Vamos ver esse geladinho do pacífico, ó. Meu Deus, está vendo, está vendo. Uuuuuh, que frio! Música 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 Música